Jesus no tanque de Betesda. Havia um homem em Jerusalém que estava enfermo há 38 anos. Pelo relato bíblico e por suas dificuldades de locomoção, podemos seguramente dizer que ele era paralítico. Imaginem como era a vida dele, provavelmente cheia de muitas limitações. Não podia trabalhar, sofria com a pobreza e talvez até com a discriminação da sociedade. Dependia dos outros para tudo. Enfim, seu sofrimento era algo que muitos de nós talvez não teriam condições de suportar. Porém, não podemos deixar de observar aqui que ele era um homem persistente e cheio de fé no coração. Ou seja, um sujeito que não aceitava de maneira alguma a palavra desistir. Segundo a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 5, existia em Jerusalém um tanque de cinco alpendres, chamado Betesda, onde de tempo em tempo um anjo descia dos céus e agitava as águas. E o primeiro enfermo que conseguia entrar neste tanque ficava completamente livre de sua enfermidade. E este homem frequentemente ia a este local, almejando sua cura. Contudo, não estava sendo fácil alcançar o seu objetivo, pois quando lentamente se dirigia às águas agitadas pelo anjo, outra pessoa chegava na frente e, desta forma, seu sonho de ser liberto ia se prorrogando por longos e longos anos. No entanto, um dia sua sorte mudaria drasticamente. Jesus, estando em Jerusalém, foi ao tanque, encontrando ali muitos enfermos, e sentou-se perto do paralítico que estava deitado em sua cama. E o Senhor, vendo a sua situação, porém, sabendo que ele era uma pessoa cheia de fé, perguntou-lhe, Você gostaria de ficar são? Sim, Senhor, esse é o meu maior desejo, Só que não tenho quem me ajude a descer nas águas. Enquanto eu vou, outro entra antes de mim. Então, levante-se, tome a sua cama e ande, disse-lhe Jesus com toda a sua autoridade. No mesmo instante, aquele homem se levantou, ficando absolutamente curado da paralisia que o atormentava há tantos anos, ficando extremamente maravilhado com o enorme milagre recebido por parte de Jesus, embora ele ainda não soubesse naquele momento quem era o que o tinha curado. Pois só quando se encontraram mais tarde no templo é que teve essa revelação. Vão, lá o Senhor lhe disse, Procure, de agora em diante, levar uma vida digna e sem pecados na presença de Deus, a fim de que coisas piores não te sucedam. Viram que obra linda, meus irmãos? Seja qual for a sua causa, as dificuldades que você esteja passando, ou os sonhos e projetos que você deseja tanto realizar. Tenha em você a fé e seja persistente, pois em mais dias ou menos dias, Deus vai aparecer na sua vida e pela intercessão de seu Filho Jesus Cristo, realizará por completo todos os bons desejos do seu coração. e pela intercessão de seu Filho Jesus Cristo,